Olha, você que é apaixonado por velocidade, Kavazaki tem tecnologia, performance, tudo pra uma supermoto, não é mesmo? As melhores ofertas estão aqui, na Rio e no Kavazaki, vem pra cá. Isso, dá uma olhada aí, Igor, fala pra gente dessa supermoto. Isso mesmo, R$1750, 2011, R$999 mensais. R$999 por mês, de uma supermoto, R$750, a gente imagina. Paulo, fala pra gente. Esta bairro, ônus, R$2.000 de fábrica, entrada mais 12x sem juros. Jura? Olha a facilidade, ZX6R, é isso mesmo? Exatamente. Uma supermáquina pra você. Agora, dá uma olhada, ZX10R. ZX10, modelo 2010, no melhor preço, R$50.500,00. Gente, olha, é facilidade, há uma negociação diferenciada, tem consórcio, vem conferir com o bom negócio aqui, Eric. Acerta sua moto usada como forma de pagamento, vem pra cá. Olha, olha, realmente, eles estão no Shopping Tour pra vender pra você. Então, vem conferir. Rino Motos é Kawasaki, é tecnologia embutida, e olha, uma equipe aqui totalmente preparada, especializada pra te atender. Tudo isso é Mário Torino, do ladinho do Parque Bariguino, é isso? 3787575, vem pra cá. Vem, vem correndo, Rino. Tá bom. Tchau.